Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E pessoal, a gente tem uma informação um tanto preocupante em relação ao Bitcoin E a gente sabe que quanto maior a movimentação, maior a oscilação, maiores são as oportunidades Daí nesse caso aqui, nós estamos vendo aí uma probabilidade de escassez de oportunidades no mercado Então vamos conversar sobre isso, já se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações E deixa um like no vídeo, assim você ajuda bastante Ah, e é claro, na descrição vai ter um link referente ao nosso treinamento Que eu te ensino a fazer dinheiro com renda passiva e trade E o preço aí é extremamente acessível, basta você conferir Então olha só, o Bitcoin atingiu um patamar de menor volatilidade na sua história Os dados são do portal The Block, que aponta um índice de apenas 15,5% da flutuação de preço Da principal criptomoeda no acumulado de 30 dias No ano passado, a média entre os acumulados de 30 dias ao longo de 2022 foi de 61,4% Agora em 2023 a média está em 43,8% Conforme a explicação do The Block, abre aspas A volatilidade é definida com o desvio padrão da mudança percentual diária dos últimos 30 dias do preço do Bitcoin Os números são anualizados, multiplicando-os pela raiz quadrada de 365, 365 dias Já que o Bitcoin é negociado durante o ano todo O gráfico abaixo mostra a média da volatilidade no acumulado de 30 dias desde agosto do ano passado Você pode ver aí que nós temos os chamados topos e fundos descendentes Ou seja, está em baixa, mas isso aqui não é em relação ao preço É em relação à volatilidade Quanto mais baixo esse índice está, menor volatilidade você observa no mercado Então a reportagem publicada pelo portal do Bitcoin no dia 7 mostrou que essa tendência de baixa Inclusive eu fiz um vídeo também a respeito disso Mostrou que a tendência de baixa de volatilidade é confirmada por vários agentes Checkmate, o pseudônimo de um analista da Glassnode Apontou para o fato de que a volatilidade realizada para o Bitcoin Também teve uma mínima histórica já naquele momento Nos prazos de um mês a um ano Este é o período mais silencioso que vimos o Bitcoin desde março de 2020 E historicamente essa baixa volatilidade alinha-se com períodos de ressaca pós-baixa no mercado Fase de recumulação E nessa matéria foi informado que os holders de longo prazo de Bitcoin Agora controlam cerca de 14.599 milhões de bitcoins Um novo recorde de acordo com os dados da empresa de análise blockchain Glassnode Então o que a gente está passando é justamente isso Um período de menor volatilidade na história Então para esse momento isso indica menores oportunidades Porque o que a gente precisa é que o mercado se movimente Porque se você tem de fato um mercado que tem topos e fundos ascendentes Ou seja, ele está em alta Você vai comprar num ponto, vende no outro Daí ele vai ter a queda, você compra Ele sobe, você vende Essa é a lógica de trabalho Agora, topos e fundos descendentes Você também consegue fazer lucro com isso Você também consegue fazer dinheiro Então, você Vou pegar um exemplo que eu usei em outro vídeo Você vai comprar uma laranja Uma laranja por 10 reais Se você não fizer nada E o ativo desvalorizar No caso, a sua laranja desvalorizar Essa laranja vai valer 5 reais Agora, se você operar durante a baixa Olha só que legal Você vai vender a sua laranja a 10 reais E quando ela chegar a 5 reais Você vai comprar duas Então, na opção de não fazer nada Você ia ter apenas uma laranja Que valeria 5 reais Na opção de operar numa baixa Você vai ter duas laranjas a 5 reais Ou melhor ainda Você... Ah não, mas meu intuito é Ganhar mais dinheiro em reais E não ganhar dinheiro em laranjas Meu intuito é ganhar mais dinheiro em bitcoin Ganhar mais dinheiro em reais E não ganhar dinheiro em bitcoin Eu quero manter uma quantidade de bitcoin Mas quero que o meu patrimônio em reais aumente Então, novamente o exemplo da laranja A laranja está a 10 reais Quando ela vai a 5 Você... Você vende a 10 Depois você... A 5 Você compra uma laranja E você vai ter uma laranja mais 5 reais Quanto antes você só tinha uma laranja Né? Ou então você pode vender Aí já começa a questão de fracionar, né? Você pode vender uma... Você pode comprar uma laranja e meia E ficar com 2 reais e 50 Enfim, né? Mas aí já é uma outra história Mas com bitcoin o fracionamento é isso Então, agora Se você está em um período Que você não tem muitas quedas Muitas altas Você tem um ativo mais estável Você tem a vantagem Que é a questão do bitcoin Estar se tornando cada vez mais Uma reserva de valor Ok? E para ser uma reserva de valor Essa grande oscilação Não é muito favorável A ideia é que ele se mantenha No mesmo preço sempre Ah, mas se o dólar está desvalorizando Por consequência O preço do bitcoin versus o dólar Está subindo Sim Mas até então A gente considera isso como estabilidade Porque o dólar não desvaloriza 10% ao dia Já uma criptomoeda pode tanto valorizar Quanto desvalorizar 10% ao dia Então Se a gente tem um bitcoin mais estável Menos volatilidade Nós temos menos oportunidades de investimento Por consequência O bitcoin Ele é quem manda no mercado cripto Então Ele oscilando menos As altcoins também Começam a reduzir O seu parâmetro De oscilação Mas isso é uma tendência natural do mercado Tanto é que Eu sempre digo Ninguém mais vai ficar rico com o bitcoin Cara Não tem como Ah, mas eu acho que o bitcoin ainda pode valorizar 100% Beleza Se você tem Mil reais Você vai fazer dois mil reais Você vai ter No final do dia No final da operação Dois mil reais Se você tem Cem mil reais E ele valorizar 100% Durante uma escalada Você vai ter Duzentos mil reais Quem tem cem No final da temporada Ficar com duzentos Não é se tornar rico Quem tem mil E no final Tem dois mil Não é se tornar rico Tá Não Não muda o seu patamar financeiro De maneira Dá água pro vinho De maneira Relevante É 100% de lucro É algo muito bom Porém não é algo que muda a realidade de uma pessoa Teria que ter esse 100% Várias vezes durante um longo período E com isso A gente observa que as oportunidades estão diminuindo E o bitcoin se consolida cada vez mais Como uma reserva de valor E querendo ou não Isso também tem É um outro caminho Que possa É um outro caminho Que o bitcoin Pra mim Ele ia demorar mais Pra alcançar Mas nesse momento É o que tá acontecendo E isso tudo Pode ser também Um reflexo Da regulamentação Eu acreditava Que a regulamentação do bitcoin Ia demorar mais Pra vir também Mas o que acontece Agora a gente tem El Salvador A União Europeia A gente tem Estados Unidos Brasil Cara Tá todo mundo regulamentando bitcoin Alguns lugares Tem mais amarras Outros Menos Mas no contexto geral Na maior parte dos lugares Na maior parte dos países Quando se fala sobre Criptomoedas É um falar no sentido assim Como vamos fazer em relação a isso Então Por conta disso E por conta da adesão Das empresas E o volume Num total Ter aumentado É óbvio que a volatilidade Iria diminuir Então É um ponto positivo No sentido de ser uma reserva de valores E se consolidar Para o dia a dia E é um ponto negativo Em relação As oportunidades De operação direta Então é isso Muito obrigado E até mais